Caras e caros amigos, conterrâneos, residentes, emigrantes e imigrantes, quero partilhar com todos vós a expectativa que tenho em continuar a ver o município de Bragança no rumo certo, norteado não só pelos valores que esta época personifica, a fraternidade, a amizade, a solidariedade, mas também o sentido de audácia típico de quem procura sempre o melhor para si e para os seus. Continuando a fazer de Bragança uma das melhores cidades para viver, para investir e para visitar. Nesta época festiva, aproveito para vos saudar e endereçar votos sinceros de um feliz Natal, com saúde, paz e alegria junto daqueles que vos são mais próximos. Um abraço amigo e boas festas para todos. Obrigado. Obrigado.